O alerta contra o câncer de boca. A Secretaria da Saúde da capital organiza várias atividades de prevenção da doença. A iniciativa, chamada de Maio Vermelho, se justifica pelos números do Estado. O Rio Grande do Sul responde por aproximadamente 7% dos casos de todo o país. Seu João aproveitou a ida à farmácia na Gerência Distrital de Saúde, no Eixo Baltazar, para aderir à campanha de prevenção ao câncer bucal, o Maio Vermelho. Eu sabia, mas eu tinha medo de mexer nessa história. E aí o que aconteceu? Hoje eu vim e estou vencendo o medo, né? No caso do seu João foi detectada uma alteração, agora ele vai ser encaminhado por um especialista em estomatologia e ele já sai daqui com a consulta agendada e já vai lá e vai ter todo o tratamento realizado pelo sistema de saúde. Além dos exames, as ações do Maio Vermelho também incluem a distribuição de material informativo e orientações quanto aos cuidados e a prevenção da doença. Eu passava a protetora, agora eu vou começar a passar diariamente, todos os dias, para prevenir certas doenças. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2016 ocorram mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Desses, 1.100 serão no Rio Grande do Sul. A prevalência maior é entre os homens, com 900 casos. Porto Alegre é a sétima capital brasileira com o maior número de ocorrências de câncer de boca e a primeira no número de fumantes regulares, o principal fator de risco do câncer bucal. A gente tem que, de fato, oportunizar tratamento para essas pessoas, para que, de fato, elas consigam parar com o tabagismo e conseguir não desenvolver essas lesões ou se desenvolver, identificar precocemente e conseguir tratá-las, sem deixar muitas sequelas. As ações do Maio Vermelho acontecem até o final do mês em oito pontos da capital. Os endereços estão disponíveis na página da Prefeitura na internet. Os exames são gratuitos. Para facilitar o encaminhamento, é importante levar o cartão do SUS.